Meu nome é Natália Medeiros, sou farmacêutica há seis anos, eu trabalho no Hospital Santo Amaro, desenvolvendo atividade farmacêutica clínica. Meu contato com farmácia começou quando eu trabalhava como auxiliar de farmácia. O farmacêutico clínico, ele consegue analisar uma prescrição, otimizando o tratamento, prestando o tratamento de uma forma mais segura para os nossos pacientes. Ele consegue ajudar toda a equipe multidisciplinar dentro das suas atividades. Hoje a gente consegue reduzir bastante erros em prescrições, a gente consegue utilizar o tratamento dos pacientes, consegue trazer alívio para muitas das suas dores. A gente consegue hoje trazer segurança na administração do medicamento, porque muitas vezes o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose. A Santa Casa de Misericórdia hoje parabeniza todos os profissionais farmacêuticos que tenham sucesso na sua profissão e que cada vez mais ganhem mais espaço nessa área que é tão boa, que você consegue hoje estudar bastante para poder trazer o melhor para os pacientes.